Parecia impossível, aquilo que parecia não ter saída, aquilo que parecia ser minha morte, mas Jesus mudou minha sorte, sou um milagre e estou aqui. Graças a Deus. Um cumprimento aos irmãos e papai do Senhor. Amém. Estou feliz, honrado de estar aqui mais um culto, mais um dia na presença do Senhor. E muitos, tendo a certeza e sabendo que muitos queriam estar dentro da casa do Senhor agora e não estão. Porque muitos estão dentro do hospital, outros neste exato momento por desobedecer a palavra, por desobedecer a pai e a mãe, estão aí nas esquinas, usando droga, outros estão cometendo um crime. Mas nós somos bem-aventurados, porque estamos dentro da casa do Senhor, adorando ao único Deus, que merece toda a honra, toda a glória e todo o louvor. Amém? Quero agradecer a oportunidade da pastora. Amém, mas não? Obrigado. Amém, mas não é brincadeira. Eu queria deixar aqui um versículo da parte do Senhor, que se conta no livro de Gênesis, Gênesis capítulo 4, versículo 1º até o verso 5, que diz assim a palavra do Senhor. E conheceu Adão a Eva, sua mulher, e ela concebeu e deu à luz a Caim, e disse, Alcancei do Senhor o homem, e deu à luz mais a seu irmão Abel. Abel foi pastor de ovelhas, e Caim foi lavrador da terra. E aconteceu depois de uns tempos que Caim trouxe do fruto da terra uma oferta ao Senhor. E Abel também trouxe dos primogênios das suas ovelhas e da sua cordura, e se agradou o Senhor de Abel e de sua oferta. Mas de Caim e da sua oferta não se agradou. E irou-se Caim fortemente e descaiu-lhe o semblante. Amém, igreja? Eu queria só explicar rapidinho, já entregar o meu telefone. Esse texto aqui é um texto que, dentro da Bíblia Sagrada, é um texto que nos revela, ele nos ensina sobre as duas ofertas que devem chegar ao Senhor. Para o culto. Duas ofertas que devemos entregar a Deus, e ele ensina uma que Ele se agrade, e a outra que Ele não se agrada. Diz a Bíblia que Adão e Eva tiveram dois filhos, um era Caim, que foi lavrador da terra, ele cuidava dos frutos da terra, e o outro foi Abel. A Bíblia diz que Abel era pastor de ovelha. Mas a Bíblia classifica esses dois aqui, e dá a dizer na Bíblia, que os dois levaram para Deus ofertas, daquilo que eles trabalhavam. Caim, ele lavrava a terra, então ele pegou, ele pegou do fruto da terra, os frutos, e levou para Deus. E Deus, ele pegou a oferta de Caim, e depois, consequentemente, vai dizer na Bíblia, que Abel, ele pegou o primogênito da ovelha que ele cuidava, e levou a Deus, e Deus o aceitou. E a Bíblia vai dizer, a Bíblia vai dizer que ele aceitou, e também se agradou de Abel, e também se agradou da oferta que Abel deu a Deus. Então a Bíblia diz que quando Deus se agradou da oferta que Deus lhe deu a Abel, Caim ficou com raiva, Caim ficou com ira. Por quê? Porque ele deu a oferta a Deus, e Deus não se agradou. Ele deu a oferta a Deus, e Deus não gostou da oferta que Caim deu, e também não gostou da oferta de Caim. Porque Caim, ele deu uma oferta que Deus lhe não se agradou. E a Bíblia vai dizer que Abel, ele pegou da sua ovelha, aquele é o primeiro fruto que a sua ovelha deu, Caim, Abel pegou a ovelha, e levou para Deus, sacrificou a Deus, ofertou a Deus o fruto, e Deus aceitou. A Bíblia diz que Deus, ele pegou aquela oferta que Abel deu, e se alegrou de Abel, e se alegrou da oferta que Abel deu. Mas a de Caim, ele não se alegrou, sabe por quê? Porque Caim pegou o melhor para ele, e deu o resto para Deus. Já Abel fez diferente, Abel pegou o melhor e deu para Deus, e aquilo que sobrou, ele ficou para ele. E aqui eu já aprendo que o melhor, primeiramente, tem que ser para Deus, e não para nós. E não para o nosso encontro que está ao nosso lado. Toda vez que a gente vem a um culto, a gente vem para um culto para adorar a Deus. Eu estava dizendo que o outro estava pregando na igreja, porque muitas pessoas pensam que vêm para a igreja para receber. Era Ana, 25 anos, clamando, dizendo, Deus, eu quero um filho, Deus, eu quero um filho, Deus, eu quero um filho, Deus, eu quero um filho. Toda vez que Ana ia no templo, Deus já sabia o que Ana ia pedir. Vai lá, Luz, vai lá, vai pedir um filho. E Ana, Deus, eu quero um filho, Deus, eu quero um filho. No momento que Ana disse, Senhor, quando o Senhor me der um filho, eu vou entregar ele para o templo. No mesmo culto, Ana saiu grávida de Samuel. Então, o culto é isso. Primeiro você oferta, primeiro você dá, para depois receber. Porque o culto, você vai entregar a Deus aquilo que Ele te deu, mas você tem que entregar de melhor. Porque Deus, Ele merece o melhor. Diz a vida que Ele enviou para este mundo aqui o melhor. João 3,16, porque Deus enviou o mundo de tal maneira que Ele enviou o Seu único filho para morrer por todo aquele que crê. Foi isso que, na verdade, Ele pegou o melhor dele. A única coisa que Ele tinha era o filho dele e Ele entregou para morrer por mim e por você. E tem muita gente, não aqui, porque aqui o povo tem a consciência de que é um culto, mas muita gente aí fora não sabe o que é um culto. Pensa que o culto é só para receber. Pensa que o culto é só para pedir, não é. O culto é para entregar. Entregar o Seu melhor louvor, a Sua melhor adoração, o Seu melhor glória, o Seu melhor aleluia. Mas a Bíblia vai dizer que Caim pensou que o melhor era para Ele. E não era. O melhor era para Deus. E aqui eu já penso, porque Caim, ele ficou com raiva quando Deus se alegrou da oferta de Caim. Se Caim tivesse parado para pensar, tivesse observado a oferta que Adel fez, e tivesse pedido perdão a Deus e voltado, dizendo, Senhor, eu vou fazer o igual meu irmão fez, com certeza Deus se alegraria de Caim. Mas o erro de Caim foi pensar que Deus não iria se alegrar dele naquele momento e depois não. Aí ele saiu, ficou com raiva, e ele tentou virar a vida do seu irmão. Por quê? Porque ele queria que Deus se alegrasse dele, e não do irmão. Você compreende isso? Aí Caim era simples. Era simples. Era só Caim olhar e observar Abel, e dizer, Abel, ele tirou o primeiro que deu para Deus, se eu fizer, tu vai se alegrar de mim, então eu lembrei para o Espírito Santo. Era só ele imitar Abel, dizer, Abel deu o melhor para Deus, a primeira coisa que deu para Deus, mas ele ficou com raiva, a raiva dominou o Caim, e ele nem percebeu o que ele estava planejando o coração para fazer. E muita gente, por causa da ira, por causa da raiva, por causa de muitas coisas que acontecem, como é que um assassinato espiritual. Muita gente pega o irmão, e coloca dentro de uma terra, está coitado, aí vem Jesus, vem Deus, dizendo, Caim, cadê teu irmão? Caim com raiva, dizendo, sou eu guardador do meu irmão? Se não, Caim, eu estou perguntando, porque o sangue dele clama a mim, da terra Caim. Caim, era tranquilo, Caim, era só você imitar o seu irmão Abel, era só você fazer o que Abel fez, que eu, Caim, já me alegra de você. Mas Caim ficou com raiva, Caim pensou que, que Deus não iria se agradar dele, tirou, aí depois, você vai ver o texto futuramente, depois, vai dizer a Bíblia, que Deus olhou para Caim, e disse, Caim, não faça, não executa aquilo que está no seu coração. E Caim, não escuta a Deus, mata seu irmão, aí, quando Deus vai dar a sentença a ele, ele olha para Deus dizendo, o meu pecado é tão grande, que eu não posso ser perdoado. Depois, teve que tirar a vida do irmão, para poder aprender a pedir perdão. Teve que tirar a vida do irmão, para poder aprender a ofertar a Deus, o que Deus ele merece, que é toda honra, toda glória, todo louvor, e toda exaltação. Caim, para Caim, ainda tem jeito, para Caim, Caim ainda pode voltar para o caminho, mas Caim, escolheu, e para o caminho errado. Amém? Tchau.